Nós vamos cantar agora em homenagem a Chico Buarque de Holanda Esse grande gênio da música popular Que fez 60 anos esse ano Com muita alegria Tenho a sorte de ter nascido nesse planeta que ele nasceu Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho de chamar neste palco O maior cantor do Brasil, Emílio Santiago 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 Santiago O maior cantor do Brasil, Emílio Santiago Santiago O maior cantor do Brasil, Emílio Santiago Santiago Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.